Hello, gente! E o vídeo de hoje é testando makes. O último vídeo foi o vídeo de recebidos, que eu mostrei os produtinhos novos que eu vou testar aqui no canal. Então, esse vídeo é testando makes. Vou fazer uma maquiagem completa, mas nem todos os produtos são novos. Então, vou utilizar produtos que eu já usei aqui, produtos que eu gosto de utilizar. Então, vamos lá fazer essa maquiagem. E eu estou muito ansiosa pra testar alguns produtinhos novos que tem por aqui. Estou bem ansiosa pra ver como que vai ficar na pele. Então, vamos lá testar pra gente ver como vai ficar, que maquiagem que vai sair aqui. Pensei em algumas coisas, mas ainda não sei. Bom, mas enquanto a gente vai falando, eu vou começar hidratando minha pele e vou utilizar esse hidratante da Tifure. Que, inclusive, é um hidratante que vocês sempre me veem utilizando. Um dos meus favoritos, assim, na maquiagem mesmo. Ele hidrata bem, ele não atrapalha, não altera a base. É o hidratante que eu indico pra todo mundo. Realmente funciona pra vários tipos de pele. E eu tô assim com essa toquinha, eu tô com esse negócio aqui, porque eu tava... De manhã eu fiz live lá no Instagram, junto com a Lê. A gente fez de maquiagem com produtos do Daiso, produtos do Hyakuen. As maquiagens mais baratinhas aqui do Japão. A gente fez essa live lá, utilizando só esses produtos bem baratinhos. E daí, eu retirei a maquiagem pra poder gravar esse vídeo, porque eu tava bem ansiosa. E daí, um dos produtos que eu tenho pra testar aqui é esse da LF Pro, que é da marca da Luciane Ferraz. É o hidratante para os olhos. Olha essa embalagem, gente. Que linda essa embalagem da Lua. Será que tá pegando bem? E aqui, fala que é um hidratante iluminador pra área dos olhos. Foi desenvolvido especificamente para atender as necessidades da região das olheiras. Principalmente antes da maquiagem. Reduz a aparência de linhas finas. Proporciona o disfarce óptico de olheiras. Iluminando e reduzindo o aspecto da profundidade da região. Bem legal isso daqui. E enriquecida com colágeno, geriline, depantenol, extrato glicólico de algodão e óleo de macadâmia. Então, que é pra usar, porque a pele é devidamente limpa. É um hidratante próprio pra essa área dos olhos. Essa área da olheira, tanto pálpebra como aqui embaixo. E pra ser usado antes do corretivo. Pra quem tem problema em craquelar muito corretivo, é falta de hidratação. Então, a Lua desenvolveu um produto próprio pra essa área. Que vai ajudar a disfarçar olheiras e dar uma boa hidratada pra receber o corretivo. E também pode ser usado como skincare. Eu achei linda demais essa embalagem. Primeira vez que eu vou usar, gente, deixei pra utilizar aqui com vocês. Vou aplicar aqui um pouquinho na minha mão. Ó, então ele tem essa textura branquinha. Tá dando pra ver? Ele é branquinho assim. Ele tem uma textura cremosinha. Tem um cheiro bem suave, ó. Vou aplicar aqui. Um cheirinho bem suave. E eu vejo um iluminado também bem suave. Ele é bem meladinho. Vou aplicar aqui onde eu tenho mais olheiras. E vou aplicar um pouco na pálpebra também. É bem a textura que eu gosto. É muito parecida com a textura de um hidratante que eu utilizo pra essa área. Um azulzinho que eu tô sempre mostrando. A textura é bem parecida. Gostei, Lu. Tá? Dá pra comparar com o produto japonês. Vamos deixar um pouquinho aqui pra ver se vai absorver como que vai ficar na pele. Então, como vocês sabem, eu sempre tô utilizando o hidratante pra essa área dos olhos. Porque realmente faz diferença. Você utilizar o hidratante pra essa área, pro seu corretivo não craquelar. O aspecto da maquiagem ficar mais bonita. E esse daqui também tem ativos que vão ajudar a reduzir linhas finas. Que é ótimo, né? A gente chega assim numa idade, perto dos 30, que a gente quer cuidar da pele. O que eu vejo aqui? Eu não tô vendo muito iluminado, nem na minha mão. O iluminado é muito sutil. O brilho é muito sutil. Tô sentindo a pele bem hidratada. Na verdade, eu deveria ter aplicado só ele. Eu não sei se ele vai secar, porque o hidratante que eu apliquei antes... E ele é mais meladinho. Tem que ir testando mais e a gente ver o resultado no final da maquiagem, como que vai ficar. Mas acredito que vai hidratar bem. Pela textura dele, é bem hidratante. Então, acho que realmente vai hidratar bem. Eu acho que ele seca, porque a minha pele toda tá meladinha. Um produto que eu vou aplicar, que eu já tenho usado bastante, é esse primer aqui, ó. Canto do Unicórnio, da Max Love. Esse aqui foi recebido da lojinha que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Tem essa textura de cero mesmo. Ó, de hidratante. Dá muita hidratação. E esse eu tenho usado praticamente todos os dias. Lá no Instagram eu tenho usado bastante. Ele é um primer, que vai ajudar a segurar a oleosidade. Esse daqui tem um brilhinho. Eu vejo que ele tem mais brilho que o de óleos da LF Pro. Gostoso. Eu tenho gostado desse produto aqui, desse Canto do Unicórnio. Ele é um primer em formato de serum, hidratante, com brilhos. E tem alguns ativos também, que ajudam a hidratar mais a pele. E ele seca na pele também. De base eu vou utilizar a Real Filter da Fran. Não, gente. Vocês já me viram utilizar essa base aqui várias vezes. Eu gosto bastante da cor dela. Gosto da cobertura que ela dá na minha pele. Ó, ela dá muita cobertura. Vai cobrindo tudo. A pele vai ficar toda coberta, assim, ó. Toda uniforme. A hora que aplica parece que ela tá um pouquinho mais clara. Mas aí o que acontece? Quando a base seca, ela escurece um pouquinho. E isso não chega a ser uma oxidação. Às vezes eu até falo em algum vídeo. Eu tava assistindo uns vídeos antigos meus. Eu até falo que é oxidação. Mas não é. Porque a base, quando ela tá molhada, ela tá numa cor. E quando ela seca, ela fica num tonzinho um pouquinho mais escuro. Mas não chega a ser uma oxidação. Oxidação é quando a base vai ficando laranja com o passar das horas. É quando você já tá um tempo maquiada e a base continua escurecendo. Você olha assim e o seu rosto tá escurecendo. Isso daí é oxidação. Mas isso que acontece com as outras bases de molhado uma cor e a hora que seca é outra, isso é normal, gente. É o produto molhado, ele tá numa cor. A hora que ele seca, ele dá uma escurecidinha. Mas é super normal. Tá bem da minha cor. E olha. Fala se essa base não fica linda, gente. Vale a pena o investimento. E não acho que é uma base cara. Agora, se você for ver o preço dela, em comparação com as outras bases, assim, de blogueiras e bases conhecidas, ela tem um preço bem acessível. Eu não acho que é tão cara. Não é uma base baratinha, claro. Mas é uma base tão cara. E daí, o outro produto é o corretivo da Drid. Esse corretivo eu vejo poucas pessoas falando. Eu peguei na cor 3. Pode ser que essa cor fique clara pra mim. Vitamina E e ácido hialurônico e colágeno. Primeira vez que eu vou testar um produtinho da Drid. E eu achei grandão, gente. Ele tem 8 gramas. É um corretivo grande. Vamos lá. Tem o aplicador assim. E lembrando, gente, que eu sempre deixo aqui na descrição todos os produtos que eu utilizei. Achei ele bem líquido. Bem maleávelzinho. Um pouquinho amarelado. Devia ter aplicado só de um lado, né? Um cheirinho assim. Pode ser que tenha gente que não vai gostar, não. Não me incomoda. Eu vou fazer aquele contorninho. Um pouquinho aqui. E um pouco aqui que já tá começando a crescer. Às vezes eu assisto meus tutoriais antigos e eu vejo que às vezes eu usava muito produto. Mas não tem tanta necessidade de usar tanto produto. Inclusive porque eu já utilizei uma base de alta cobertura. Então não preciso aplicar tanto corretivo. Eu acho que essa é a quantidade ideal. Talvez daria até pra aplicar menos. Ó. Aí eu vou colocar aqui. E daí a gente vê a cobertura. Mas eu fiz errado, né? Eu fiz muito errado. Eu tinha que ter aplicado só ele, né? Vocês me perdoem. Ai, mas eu não vou tirar toda essa preparação de pele. Só que aí eu tenho que vir com mais uma camada. Ó. Eu fiz o passo a passo que eu sempre faço com qualquer corretivo. E aqui eu vou dar uma analisada. Eu sempre faço isso com qualquer corretivo. Então eu apliquei normal, como eu sempre aplico. É... Eu acho que não cobriu muito a minha olheira. Vou aplicar mais um pouquinho pra ver se ele vai dar um pouco mais de cobertura. Deu mais cobertura, sim. Antes de selar, vamos usar essa palhetinha aqui. Que é toda em creme. Gente, essa palheta é muito linda. Eu queria muito essa palheta da Lu. Eu comprei na cor 3. Que vem assim, ó. Contorno, blush e o iluminador. Essa tampinha, que ela não abre 100%, é própria pra maquiadores. Pra deixar na mesa, assim. Quando você coloca na mesa. Você vai maquiar alguém e você vai expor seu material pra ficar mais tarde de maquiar, né? E daí você coloca assim, a palhetinha fica em pé. Você pode colocar outros produtos. Diferente de quando a palhetinha, ela abre essa tampa 100%, você acaba perdendo muito espaço na mesa que você for apoiar os seus produtos. Então isso daqui, ó. É próprio pra... É pensando no maquiador, ó. Aqui também, né? Ela fica, né? Mas ela já abre 100%. A Lu maquiadora, com certeza ela pensou nisso. E, gente, eu acompanho a Lu. Há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Adoro o trabalho dela. E daí o que a gente vai fazer? Vamos de contorno. Eu tenho que ir com cautela, porque esse tonzinho de contorno tá bem escuro. Então eu não sei como que vai ficar na minha pele esse tom de contorno. E vou começar a aplicar o meu contorno aqui com batidinhas. Eu acho que é super pigmentado. Eu tô vindo com cautela, gente. Eu não tô nem encostando direito na palheta. E ela tá pigmentando. Então é um produto super pigmentado. Vou aplicar um pouquinho aqui. E, é claro, eu vou aplicar um pouco aqui na testa. Vou aplicar um pouquinho mais aqui desse lado. E agora a gente vai pro blush. Vamos para o blush. Gente, me surpreendeu. Me surpreendeu. Quer dizer, eu não esperava menos da Lu. Não esperava menos da Lu. É que eu nunca tinha testado nenhum produto da Lu. Nada, nada, nada. E, nossa. Me surpreendeu esse daqui, hein. No final eu venho falando mais do que eu achei dos produtos que eu testei. Vamos lá pro iluminador. O iluminador eu deixei um pincel pequeno aqui pra aplicar. Ele é mais dourado. Talvez fique até um pouco escuro pra mim. Eu vou tirar um pouquinho de excesso na mão. Nossa. Que iluminador é esse? Olha esse iluminador. Gente, eu achei o acabamento muito natural dos três. Muito natural. Vou aplicar um pouquinho aqui no nariz. Olha só essa pele. Que pele natural. Que ficou. E daí, então, pele finalizada. Eu vou selar um pouquinho, gente. Vou pegar um pozinho da BH. Faz tempo que eu não utilizo esse pó. Só pra dar uma seladinha em alguns pontos. Então, eu vou dar essa leve selada. Vim com o pincelzinho removendo. E agora vamos para os olhos. E para os olhos, paletinha da Nina Secrets. Gente, olha só que linda essa paleta. Tá dando pra ver. Da Nina. Achei a embalagem super bonita. Ela é roxa, durinha assim. Material de plástico. As sombras tem um tamanho bom. Toda dourada. Eu achei bonita. A paleta é bem a cara da Nina mesmo. Uma paleta delicada. Pequena. Tem oito cores. Vamos lá. Vou começar com esse rosinha. Côncavo. Bem aqui. Essa sobrancelha aqui já tá crescendo. E daí vou esticar pra cá. Aqui pra lá. Tentar tomar cuidado pra não subir, mas não subir tanto. E vou jogar pra cá. E daí, feita essa marcação, eu vou vir com o roxo. Mas agora eu vou utilizar um pincelzinho menor. E vou vir com o roxinho da paleta. Esse roxo parece bem pigmentado e bem escuro. Daí eu vou vir com ele aqui dentro do rosa. Vou dar uma profundidade aqui. Vou criar um côncavo aqui pra mim. E vou dar mais profundidade. E vai lá pra cá. E aí Achei muito boa a qualidade dessa sombra da Nina. Então parei a maquiagem aqui. Nesse esfumado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do corretivo. O mesmo que a gente tava utilizando. O mesmo da Adrid. E vou fazer o recorte. Porque eu quero colocar brilho, né? Eu tenho que utilizar esses brilhos dessa paleta. Então um jeitinho de fazer o recorte. Que eu aprendi em live. Que é você passar o corretivo. E daí você faz assim, ó. E você sabe que o seu recorte vai ser lá. Ou acima daquilo. Olha. Olha como tá ficando esse olho. Agora eu vou fazer ali do outro lado. Recorte feito. Olha só como tá. Parece que esse aqui tá um pouquinho mais torto. Mas é porque eu tenho uma marquinha ali no meu olho. E isso dá uma atrapalhada. Com essa cor primeira aqui. A mais clarinha. Eu vou ter que vir com o pincel. Tá muito pequena a área. Não vou conseguir ter precisão pra aplicar. Então o que que eu vou fazer? Vou aplicar com o pincel menorzinho. Que me dê mais precisão. Realmente é super pigmentada. Olha esse brilho. Tá gravando, né? E daí eu vou fazer o amésculo aqui. Vou começar com esse. Até a metadinha do olho. É a íris. E daí vou aplicar aqui do outro lado também. Na outra metade eu vou aplicar o mais escuro. Que é esse daqui. Eu vou vir aplicando ele aqui. Olha. 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 E aí, ó. Fecha ele aqui. Olha esse olho, gente. Gente, nem sei mais o que fazer nesse olho. Será que eu escureço mais um pouco ali? Ou já faço a parte de baixo? E na parte de baixo, gente. Eu quero utilizar o preto. Assim a gente consegue utilizar a maior quantidade de cores dessa paleta. Daí eu vou vir com o pincel pequeno. Vou vir com o marrom. Vou utilizar esse marronzinho aqui, ó. Pra gente esfumar aqui o final. Gente, eu adorei. Calma que não finalizou ainda. Mas acho que de sombras vai ser isso. Aí eu vou fazer a sobrancelha. Eu tô tirando aqui a sombra que caiu. Mas caiu muito pouco. E como a pele tá bem sequinha, elas já saíram. E aí, deixa eu desenhar a sobrancelha. Porque eu já tô sentindo falta aqui da sobrancelha. Pros cílios. Vou aplicar os cílios postiços. Porque essa maquiagem perde os cílios. Olha essa make, gente. Cílios aplicado. O olho já tá praticamente pronto. Quer dizer, o olho já tá praticamente não. O olho já está pronto. Olha só como ficou essa maquiagem, gente. Eu adorei. Depois a gente fala do que eu achei dos produtos. Vamos para o batom. Tem mais um batom pra eu testar aqui. O batom Thelma da Lulu Ferraz. Essa cor aqui, gente. Quero muito testar a fórmula desse batom. É a cor Thelma. Acho que vai combinar com essa maquiagem sim. Eu tinha mais um produto pra testar. Que é esse da Fran. Só que eu não vou testar hoje não, gente. Vou deixar pra testar em outro momento. Em outra maquiagem. Com outra proposta, ó. Então o batom da Lulu vem assim. Foco, 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 foco. Tem esse aplicador de flecha. Hum, que cor bonita. Gente. Nossa. Que batom é esse? Nossa, gente. Que batom é esse? Meu Deus. O Brasil, o Japão e o mundo precisam conhecer essa fórmula desse batom. Tá muito confortável. Ele tá um mate. Ele já tá secando. Mas tá super confortável. E ele ficou fino. Parece até que deu um preenchimento pros lábios. Tem alguns batons mates que eu sempre falo que são confortáveis e tudo mais. Mas esse daqui. Que fórmula gostosa de batom. Ele fica sequinho. É diferente de alguns outros mates. Mate confortável. Às vezes não fica tão sequinho. Esse daqui já fica sequinho. Deu uma preenchida nas minhas linhas finas da boca. Nossa. Que fórmula, Lu. O Brasil, o Japão e o mundo precisam conhecer a fórmula desse batom. É o Thelma da Lu Ferraz. Gente, eu amei. Já adianta aqui o feedback do batom. Que eu amei. E make pronta! Então esse foi o resultado da maquiagem, gente. Vamos começar pelo primeiro produto que eu testei. Que o primeiro produto foi o hidratante pra olhos da Lu Ferraz. Gostei dele. Gostei dele. Ele hidratou bem a região do meu olho. Tanto é que tá super... Tá até assim macia aqui. Então ele fez o que ele promete. Ele hidratou. Eu só não achei que tem tanto brilho. Mas acho que realmente a proposta não é dar tanto brilho, né? Apesar que fala hidratante e iluminador. Eu senti um pouco de falta do iluminador nesse hidratante. Acho que ele poderia ser mais brilhosinho. Eu gostaria, né? Gostaria que ele fosse mais brilhosinho. Porque aqui fala hidratante e iluminador. Eu imaginei algo bem brilhoso. Mas ele deu a hidratação. Que é realmente assim o efeito principal. Ele deu a hidratação aqui nessa região. Continua hidratado. Tá até macia essa região. Então eu acho que vai ser um ótimo produto pra manter essa região hidratada. E vai agir como skincare também. Então aprovadíssimo. Fora que a embalagem é linda. Outro produto novo que eu testei. Apliquei base e tudo mais. A base você já conhece. Foi a base da Fran. Já tem já uns dois vídeos testando a base da Fran. Depois eu utilizei esse corretivo aqui da Drid. Eu achei ele um corretivo bem líquido. Gostei que ele é grande. Que vem bastante produto. Ele é um pouco mais amarelado. Acho que a cor dele deu super certo pra mim. Parecia que ia ficar clara. Mas no final deu certo. Tem um tonzinho amarelado. Mas eu senti um pouquinho de falta de mais cobertura. Não sei se é porque eu tenho bastante olheira. Eu tô acostumada com aqueles corretivos bem pesados. Com bastante cobertura. Eu senti falta de um pouquinho mais de cobertura. Tive que vir com duas camadas. Mas eu acho que aí na câmera eu devo estar sem olheira. Só que aqui pessoalmente eu vejo um pouquinho de olheira. Mas eu gostei. Aí depois o que a gente fez? Ah, a paletinha da Lu Ferraz também. Da LF Pro. Essa daqui. Esse triozinho de contorno. Eu nunca tinha testado nenhum produto da Lu. E como eu falei pra vocês. Eu já sigo a Lu há muito tempo. E me surpreendeu bastante os produtos dela. Acho que por ela ser maquiadora há muitos anos. Ela realmente criou uma linha bem profissional. Com bastante qualidade. Gostei muito. Quero utilizar mais vezes. Numa maquiagem mais natural talvez. Esse tom de contorno eu achei que ia ficar escuro pra mim. Realmente. Se eu vier com muito produto ele vai ficar escuro. Mas eu super consegui fazer o contorno. Eu achei que ficou uma cor bonita. Não tive dificuldade de esfumar. Mas eu vim com cautela. Não peguei muito produto no pincel. Eu já vim aplicando. Eu fui com cautela. Esfumando. Pegando aos poucos. E aqui tá sequinho. Olha que eu nem selei aqui. O blush eu adorei. Achei que ele esfumou super bem. Tem outra coisa pra falar também sobre esses produtos cremosos. Que às vezes dá um pouquinho de dificuldade na aplicação. Pode remover a base. Nesse caso aqui não removeu. E eu utilizei um pincel grande. Então é um ponto super positivo pra produtos cremosos. Que é horrível quando o produto cremoso remove a base que tá embaixo. Então ele não removeu. Achei que ficou uma cor bonita. Já quero testar outras cores desse blush cremoso. Então os três aprovadíssimo. E achei a combinação dos três também muito boa. Ficou bem bonito. E daí a gente vai pra paleta de sombra. Gente, eu amei essa paleta de sombra da Nina. Deveria ter comprado a outra. Agora não tem mais. Essa daqui também é edição limitada. E me surpreendeu bastante a qualidade das sombras. Elas esfumam super bem. São super pigmentadas. E são fáceis de aplicar. São fáceis de esfumar. E a pigmentação logo já vem. Então é bem fácil de utilizar. E as cores também bem bonitas. Então o preto é bem preto. Ó, utilizei o preto aqui embaixo. Achei ele fácil de esfumar. E bem pigmentado. Muito boa. E compacta também pra levar na bolsa. Tem quase o mesmo tamanho dessa daqui. E daí o que a gente utilizou depois? Aí foi os cílios, máscara de cílios. Nenhum produto novo. Ah, o batom. Gente, adorei o batom. Tá super confortável na minha boca. Me surpreendeu demais esse batom. Os produtos da Lu estão aprovadíssimos. Eu gostei de todos. E essa fórmula de batom é bem diferenciada mesmo. Ele fica sequinho, ó. Bem sequinho. Não transfere. Mas tá confortável. E tá uma camada fina também. E eu senti que preenchei um pouco as linhas. Ó. Se você olhar assim. As linhas... As linhas estão preenchidas. Gostei muito de todos. Não tem... Só tem coisa boa pra falar mesmo. Os produtos são realmente bons. E, gente. Eu amei a maquiagem. Amei os produtos. Só elogios nesse vídeo. Me conta aqui se você já testou algum desses produtos. O que você achou. Qual foi a sua impressão. Deu certo pra você. Se não deu certo, conta aqui por que não deu certo. Então deixa aqui o seu comentário. O que vocês acharam desse produto. E se você gostou do vídeo, deixa seu like também. E provavelmente vocês vão me ver usando bastante esses produtos. Porque eu gostei de todos, praticamente. Então é isso, gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Acompanhar todos os vídeos. E não perder nenhum. Próximo vídeo, gente. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.